Itens 4 e 5. O processo 48.500.314.2015-92, propósito de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da base de dados preliminar para o cálculo da tarefa do sistema de transmissão. O processo 48.500.1.85.2015-32, propósito de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações para o aprimoramento da base de dados preliminar para o cálculo das tarifas do sistema de distribuição para centrais geradoras do subgrupo tarifário A2 do ciclo tarifário 2015-2016. Ambos os processos são relatados pelo diretor Heive Barros. A Lei nº 9.427, de 1996, que instituiu o ANEL, estabelece no artigo 3º, entre outras atribuições, a competência de definir as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição. Com relação ao sistema de transmissão, a definição das tarifas deve ser baseada nas seguintes diretrizes. Assegurar a arrecadação de recursos suficientes para a cobertura dos custos do sistema de transmissão, inclusive das interligações internacionais conectadas à rede básica. Utilizar o sinal locacional visando assegurar maiores encargos para os agentes que mais onerem o sistema de transmissão. A Resolução Normativa 559-2013 estabeleceu o novo procedimento do cálculo da TUST, fundamentado na metodologia NODAL. Com relação às tarifas de uso do sistema de distribuição para as centrais geradoras, os critérios para o cálculo locacional aplicados às centrais geradoras, conectadas no nível de tensão 138 ou 88 KV, foram estabelecidos pela Resolução 349-2009. Assim, as distribuidoras que possuem instalações nesses níveis de tensão devem proceder até 1º de março de cada ano à atualização da base de dados necessária ao cálculo da TUST. G. Complementarmente, o artigo 14 da Resolução define que as transmissoras devem encaminhar dados relativos às suas linhas de transformadoras no nível de tensão de 88 ou 138 KV, atendendo o mesmo prazo. G. Em 18 de fevereiro de 2015, por meio do ofício 012-2015, a SGT solicitou ao Operador Nacional do Sistema o envio da base de dados preliminar para o cálculo da TUST e da TUST-G, utilizando os procedimentos previstos nas resoluções mencionadas com vista à audiência pública. G. Em 7 de abril de 2015, a SGT recebeu do INS versão preliminar da base de dados do cálculo da TUST e TUST-G, no padrão de entrada de dados do Programa Nodal para o ciclo tarifário de 2015-2016, com base no plano de ampliação e reforços, e nos dados da distribuidora e transmissora encaminhados em cumprimento ao disposto na Resolução 349. G. Em 18 de fevereiro de 2015, a SGT elaborou a nota técnica nº 84-2015, de 8 de abril de 2015, onde apresenta as premissas para a construção da base de dados a ser submetida à audiência pública, é o relatório. G. Procuradoria, trata-se aqui de proposta de abertura de audiência pública para colher subsídios e informações de dados para definição da TUST e da TUST-G. G. O fundamento legal está no artigo 3º, inciso 18, da Lei nº 9427, inciso 19, também da mesma norma. G. A matéria submetida previamente à audiência pública, por força do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 9427, entende à Procuradoria que a matéria está em condição de ser submetida à audiência pública. G. A resolução 559, de 2013, estabelece o procedimento de cálculo da TUST para todos os usuários com acesso à rede básica. G. A TUST calculada leva em consideração a base de dados com a configuração do sistema elétrico interligado e os investimentos previstos na expansão da rede básica. G. As datas previstas para entrar em operação das novas instalações de transmissão ou otorgadas são informadas pelos agentes por meio do sistema de gestão da transmissão, o CIGET. G. Destaca-se que essas informações possuem caráter dinâmico, em razão das peculiaridades apresentadas por cada empreendimento, no caso, licençamento ambiental, licitação, atraso na entrega de equipamento, etc. G. E, dessa forma, essas informações são obtidas com a melhor previsão disponível, quando da instrução do processo de reajuste das receitas anuais permitidas para o ciclo 2015-2016. G. Dessa forma, a base de dados submetida à audiência pública é preliminar e será atualizada até o fim do processo do cálculo das TUST e TUST-G para o ciclo 2015-2016, com a configuração da rede e montantes de uso previstos para o ciclo. G. A representação das instalações de transmissão de bases de dados do ciclo tarifário 2015-2016 considera a rede elétrica em operação comercial em junho de 2015, acrescida das instalações previstas para entrar em operação comercial até junho de 2016, conforme o CIGET, e a utilização dos custos padrões estabelecidos a partir do Banco de Preços de Referência da ANEL, homologado pela Resolução 758-2009. G. A representação das cargas na base de dados do ciclo tarifário 2015-2016 considera os montantes de uso de sistema de transmissão equivalentes aos contratados para o ano 2015-2016 pelos distribuidores e consumidores com acesso à rede básica. G. A representação das centrais de geração na base de dados do ciclo tarifário 2015-2016 considera aquelas em operação comercial, bem como as previstas para entrar em operação desde que possua um contrato de uso de sistema de transmissão. G. E com relação à tarifa do uso de sistema de distribuição, conforme definido no artigo 2º da Resolução 349, a rede unificada RU é o conjunto de instalações de transmissão e distribuição na tensão de 128 ou 88 KV, que contém no mínimo a central geradora conectada. G. A RU inclui os transformadores de potência classificados como rede básica com tensão secundária de 88 ou 78 KV, demais instalações de transmissão, compartilhada ou de uso exclusivo e instalações de propriedade de concessionário e permissão na atribuição da energia elétrica nessas extensões. G. Todas as redes unificadas devem ser atualizadas com os ativos, linhas e transformadores, considerando o horizonte de junho 2016. G. Assim, as obras previstas para estar em operação nessa data devem ser incluídas na base de dados do ciclo 2015-2016. G. Para a representação da carga das redes unificadas, as distribuidoras informam o valor de carga nas barras de 168 e 88 KV, que compõem as RUs, G. Os valores informados devem refletir os montantes do sistema de premissão, o MUST, e o montante do sistema de distribuição, o MUST, contratados para os pontos de fronteira que compõem as redes básicas. G. Para a representação das centrais de geração nas redes unificadas, as distribuidoras devem considerar todas as centrais geradoras que estão em operação no momento de definição de base de dados, G. E, no caso deste ciclo, de junho 2015, além das centrais geradoras em operação, são representadas as centrais geradoras que celebraram o contato de uso do sistema de distribuição, G. E tem previsão contato atual de entrada em operação até 30 de junho 2016. G. Diante do exposto que consta no processo número 41.500-000314-2015-92 e o 48.500-00185-2015-32, voto pela instalação de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental, com período de contribuições entre 24 de abril de 2015 a 23 de maio de 2015, convite-se a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento de base de dados que serão utilizados no cálculo das tarifas TUSD e TUSD-DG no ciclo tarifário de 2015 a 2016, é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editora decidiu pela instauração de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental, com período de contribuições entre 24 de 4 e 23 de maio de 2015, convite-se a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da base de dados que será utilizada no cálculo das tarifas da TUSD e TUSD-DG no ciclo tarifário de 2015 a 2016. Próximo item. Próximo item.